Tá com água na boca? É, é o nosso bolo bolina com iogurte e mel. Veja como nós fizemos. Em um recipiente, misture o óleo com os ovos um a um, utilizando um fuê. O iogurte, que é um potinho, o leite, o açúcar, o mel e o amido de milho, até ficar tudo bem misturadinho. Em seguida, entre aos poucos com a farinha de trigo bolina, o fermento, e misture delicadamente. Acomode uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno baixo por 30 minutos ou até dourar. Tire do forno, espere esfriar e regue com o pote de iogurte natural com duas colheres de mel. E bom apetite! Ficou uma delícia!